Jair Bolsonaro foi ao Twitter na madrugada de hoje, às 5h19 da manhã, mais precisamente, para se posicionar a respeito do seu veto, aquela questão das multas sobre as igrejas, entendeu? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Bora começar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, se inscreva aqui no canal, meu filho. Não custa absolutamente nada para você e representa muito para mim. E o que você ganha, minha filha, você ganha conteúdo novo todo dia. Mas todo dia, Pablo? Sim, meu filho, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. De segunda a segunda, de domingo a domingo, estou por aqui, youtube.com barra Pablo Costa, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você curte, minha filha. Democracia, cidadania, cultura, política, história e tudo mais. Se passei com a vez simplesmente doentia, meu filho, não vacila. Se inscreva aqui no canal, beleza? Se inscreveu? Então bora começar. Essa história do perdão, que estima-se aí por volta de um bilhão de reais, as igrejas, está repercutindo muito, né? Estamos falando muito disso. E Jair Bolsonaro, seguindo as recomendações do Ministério da Economia, optou pelo veto parcial, aquilo que veio do Congresso Nacional. Primeiro a gente tem que entender o que é, do que se trata essa legislação, né? Que o Jair Bolsonaro vetou alguns pontos que veio do Congresso, mas já deixou a pegadinha no seu tweet de agora, dessa madrugada, de que se fosse, se parlamentar fosse, ele votaria pela derrubada do veto. Ou seja, ele disse que respeito ao veto foi devido a questões para evitar um crime de responsabilidade fiscal. Então ele seguiu uma orientação da Procuradoria do Ministério da Economia, mas ele falou que se senador, se deputado fosse, ele votaria pela derrubada. Olha aqui o tweet dele. Confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo. Aí ele cita ali que ampara os deputados em relação a isso. O artigo 53 da Constituição Federal de 1988 diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, a responsabilidade da Presidência da República ela é objetiva em relação a crimes fiscais. Enquanto senadores e deputados passariam batidos por votar essa derrubada do veto. Então fica meio que um jogo casado. Você atende a base eleitoral de Jair Bolsonaro, que são as igrejas, uma base importante, significativa, um dos pilares robustos de sustentação da popularidade de Jair Bolsonaro, sua eleição e tudo mais. E por outro lado você faz o respeito à lei. Então aparentemente a jogada é assim. Vamos entender do que se trata essa lei e por que as igrejas estão sendo cobradas. A gente sabe que a Constituição de 1988 garante imunidade tributária às igrejas. Então a gente tem que ter clareza disso porque isso é que vai determinar essa mudança que os senadores, esse perdão que os senadores e deputados autorizaram que o Jair Bolsonaro vetou, mas tudo indica que vai ser derrubado esse veto no Congresso Nacional. Que eu já tinha passado anteriormente, a votação expressiva e tudo mais. A Constituição garante a isenção tributária das igrejas. Só que aí é o seguinte, existe o que foi questionado pelo deputado Davi Soares, que é filho, ele é deputado federal pelo DEM do Estado de São Paulo, e ele é filho do R. R. Soares, líder, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. E ela é uma das que devem por exercer essa modalidade. Qual que é a leitura dos técnicos da Receita e do Ministério da Economia? As igrejas não se trata de tributo, o que elas estão devendo. Elas contratam muitas pessoas, pastores, empregados, várias pessoas que trabalham ali. E elas não pagarem o salário direto para elas. Inventariam uma forma, doações para esses. E com isso, deixaria de recolher recursos de imposto de renda e contribuições previdenciárias dessas pessoas que trabalham para as igrejas. Então veja bem, não é tributo em si. São contribuições. E aí existem diferenças legais em relação a tributo e contribuição. Porque uma coisa, o cara está a trabalhar lá, ele tem seus direitos previdenciários. E isso gera imposto de renda. Então é disso que estamos falando. E é relação, esse um bilhão de reais, em relação a esse perdão específico. Vocês entenderam? Então a igreja achava um jeito de contratar essas pessoas, mas não colocar na carteira, não pagar efetivamente a pessoa, como uma relação trabalhista qualquer. E o que de fato é, o que de fato é. A interpretação dos parlamentares é de que isso seria uma cobrança injusta, tanto que foi autorizado o perdão. Jair Bolsonaro vetou esse perdão com essa pegadinha, voltando ao Congresso Nacional, a provável derrubada desse veto. A questão nem é simbólica desse valor e tudo mais. Mas Jair Bolsonaro poderia sim ser mais ousado e fazer essa cobrança. Por alguns motivos. Ia gerar uma insatisfação momentânea nas igrejas? Sim, iria. Precisamos ser sinceros. Já gerou a pressão, a bancada da Bíblia. Já demonstrou insatisfação com o veto de Jair Bolsonaro. E é por isso que ele já deu no seu tweet esse caminho legal para que a coisa volte a ficar naquilo que deseja o segmento religioso. Mas por que Bolsonaro poderia fazer isso? Porque eu não vejo saída para o segmento, não vejo um candidato no espectro político brasileiro que incorpore também a pauta colocada pelas igrejas. Então Bolsonaro poderia sim ser mais ousado e geraria uma insatisfação, só que isso não levaria a um rompimento. Porque as possibilidades alternativas não são tão moldadas ao gosto da igreja como é o discurso de Jair Bolsonaro. Vocês entenderam? Jair Bolsonaro pode forçar um pouco mais porque eles não têm alternativa. O Partido dos Trabalhadores fez muito isso em alguns momentos. Forçou um pouco a pauta de esquerda, caras à esquerda, incomodando esses segmentos de esquerda. Mas, com a convicção de que eles não teriam outra alternativa no espectro eleitoral, ele poderia forçar mais e agradar outros setores. Então, se Jair Bolsonaro tivesse um pouco mais de habilidade política, ele poderia sim agradar a sua ala liberal, que é quem está incomodado com esse perdão tributário. O Paulo Guedes já demonstrou insatisfação em relação a isso e tudo mais. Sem perder a igreja. Desagradando, entendo. Vai desagradar, só que não tem alternativa para os caras. Então, você pode forçar a barra um pouco mais. Era o que o PT fazia com segmentos de esquerda. Tudo mais. Porque, assim, os caras não teriam alternativa. Teriam que votar nele mesmo. Então, Jair Bolsonaro perdeu uma oportunidade tremenda de agregar. Desagradando a igreja, insisto. Mas, sem perdê-los. Porque não tem alternativa no espectro político brasileiro hoje. alguém que atenda tão bem as demandas, principalmente em relação à pauta de costumes e comportamento, daquilo que a igreja coloca. O Jair Bolsonaro é, de fato, o candidato das igrejas. É representante. Esse pilar é real. Então, você pode desagradar um pouco, você não perde esse pilar. Claro que isso tem um limite. E eu acho que essa questão específica, se a habilidade política tivesse, Jair Bolsonaro poderia fazer uma costura mais inteligente para ser. Mas, de fato, a gente observa que a inteligência é algo escasso. Para ser bastante educado na construção do governo de Jair Bolsonaro. Você percebe que ele poderia somar sem perder. Ele ganhar prestígio com outros tipos de eleitor sem perder as igrejas, em particular as evangélicas. Mas isso vale para geral. Porque essa pegadinha de você jogar esses pagamentos sem ser uma tributação, sem cair na contribuição social sobre o lucro líquido, que é daí que vem essa questão tributária, esse debate todo, Jair Bolsonaro poderia ter construído de outra forma. É aí que é o X da questão, que eu chamo a atenção, sua, meu velho, para a nossa reflexão. E quero saber a sua opinião. Eu não tive tempo ainda de responder os comentários de sexta-feira para cá. Cara, fui totalmente atropelado. Essa última semana foi uma zona. Mas publiquei muita coisa aqui no canal. Mas hoje à noite eu vou responder todo mundo. Vou pegar de sexta-feira para cá e responder todos vocês. Porque teve a live com o André na sexta do Reflexo Todo. A gente começa esse domingo agora o projeto sobre humor e política. Eu vou fazer os roteiros. Ele vai fazer a edição e domingo nós vamos compartilhar esse conteúdo em nossos canais. Vamos fazer também... No sábado rolou a Goiânia e seus prefeitos. Sábado e domingo teve o Goiânia e seus prefeitos. No sábado teve a Morgue Costa lá no canal do Morgantini. Amanhã ou quarta-feira eu vou disponibilizar a íntegra da conversa que foi massa, cara. O conteúdo muito bom que está no podcast Morgue Costa também. Teve live do Funk do Brizola, né, cara? Explicando o Chapéu sobre as notificações. Eu fechei essa série. O último vídeo foi ao ar ontem no domingo. Não teve conteúdo pra caralho aí durante o final de semana e eu não tive tempo de responder os comentários. Mas eu vou fazer tudo isso hoje à noite. Então você pode mandar o seu comentário aí que hoje à noite eu vou trocar essa ideia com você aqui embaixo, beleza? E se você chegou até aqui, pô, curtida, 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 joinha, like, por favor, meu velho. Peço também para que você compartilhe esse vídeo com os rapaziada para entender melhor do que se trata e qual a leitura política ou desdobramentos em relação à bancada da Bíblia, tudo mais, dessa atitude de Jair Bolsonaro. Peço também para que você ative as notificações, o clássico sininho para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui e como eu sempre digo, minha filha, sempre tem coisa nova por aqui, beleza? Meu velho, excelente semana. A live de sexta dessa semana já está confirmada. Vai ser com o Dinho, cara, o Dinho, o vocalista do Bulgarins. Vai trocar uma ideia sobre o trampo novo deles, tudo, não sei o quê. Então vai ser uma live sobre cultura, sobre música, sobre momento político, arte e cultura e política e relações. Dinho do Bulgarins na sexta-feira, às nove da noite, sábado, a Morgue Costa dessa vez aqui no meu canal. Beleza? Meu velho, excelente semana para você, cara. Valeu demais e é nóis! e é nóis!